É isso aí meu povo, mais um vídeo pra vocês nessa tarde Você está no canal da família, canal Del Clássio Pedro no Youtube com vocês Pra vocês, esse vídeo é pra vocês Quero mandar um abraço pra minha amada esposa, um beijo pra minha esposa Neide Estamos juntos, igual a de você inscrever-se no canal Quem não for inscrito, inscreva-se, apoie o meu trabalho, o meu povo É isso aí pessoal, quero mandar um abraço pra meu amigo Cauê, Cauê Um abraço Cauê, meu amiguinho, estamos juntos Calhão também, Calhão Davi, estamos juntos, Calhão Davi Um abraço meu amiguinho É isso aí, Cauã, Cauê e Calhão Davi Os dois primos, um abraço pra vocês, tá bom? Inscreva no meu canal, deixa um comentário nesse vídeo, tá bom? É isso aí, estamos juntos Se está no canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro No Youtube Quero mandar um abraço pra Bianca Gabriele Oficial Um abraço minha amiga, Bianca Gabriela Oficial Também tem a Caroline, Carol Carol Oficial, a Bianca, né? Bianca É Bruna, Bruna Carolina, um abraço pra Bruna Estamos juntos, Bruna Continua o vídeo, meu povo Chegou a hora de inscrever-se no canal Quem não é inscrito, inscreva-se Mais um vídeo, finalzinho de tarde Na correria, meu povo No trânsito da cidade Quero mandar um abraço pra Edivaldo Barbosa Do ABC Paulista Estamos juntos Metendo marcha no trânsito de Paulo Afonso Um abraço pra meu amigo Antônio O Antônio De Garanhuns, Pernambuco Estamos juntos É isso aí Canal que mais cresce Canal Del Clécio Pedro no Youtube com vocês Elia, Justino Um abraço Pessoal que sempre tá interagindo comigo Constantino Estamos juntos, meu povo Você está no canal Que mais cresce Canal Del Clécio Pedro no Youtube Com vocês E pra vocês esse vídeo Deixa o like Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Mandar um abraço também Pra meu amigo Léo Léo Miller Estamos juntos Léo Interaja comigo Deixa o comentário nesse vídeo Léo Miller, meu amigo É isso aí, meu povo Valdemir do Santo De Brasília Um abraço, né Muita gente sempre interagindo comigo Através dos comentários Através do like, né Muita gente Obrigado Pela tua companhia, tá certo Cláudio Gomes De São Paulo Um abraço pra meu amigo Cláudio Gomes Tamo junto Cláudio Comenta meus vídeos Xelha Cristina Xelha Cristina De Cubatão Em São Paulo Também tem a sua irmã Michele de Jesus De Cubatão Em São Paulo E a sua mãe também A Maria de Lourdes, né E é isso aí Você está no canal Que mais cresce Canal Del Clácio Pedro Finalzinho do expediente O sol está se pondo, né É isso aí, meu povo De perto Você de longe Um abraço pra vocês É isso aí Continue interagindo comigo É isso aí, meu povo Sempre junto Damião Vieira Um abraço pra meu amigo Damião Vieira De São Paulo, né É isso aí Se não for inscrito Inscreva-se, meu amigo Damião Vieira Estamos juntos O Wilson Rosalva O Wilson Rosalva De Salvador Tem o Wilson também O Wilson Silva Ney Muita gente Sempre interagindo comigo É isso aí O Alessandro De Jesus Amaral, né Sua mãe de Nora Fátima Um abraço pra vocês Tá bom E é isso aí, pessoal Está no canal Que mais cresce Canal Del Clácio Pedro No YouTube Com vocês E pra vocês Esse vídeo É isso aí Finalzinho do expediente Vamos entregar Uma encomenda Meu povo Aproveitar pra gravar Esse vídeo Pra vocês Tá bom Venha comigo Venha comigo Sempre junto Compartilha esse vídeo Com outras pessoas José Carlos De Perus Um abraço José Carlos Wagner Rodrigues Do interior de São Paulo Muita gente Comigo Se não for inscrito Inscreva-se Apoie o trabalho Pra o canal crescer Vocês tem que inscrever-se Pra aumentar Os inscritos No meu canal Tá bom E é isso aí Vamos embora Metendo marcha Na rua De Paulo Afonso Estamos aqui Na BA 110 Né Estamos indo Para o BTN2 É isso aí É isso aí Pessoal Vamos mandar um abraço Para José Cícero Cândido Salles Bahia Sueli Também Sueli Cândido Salles Na Bahia Estamos juntos Silvano Muita gente Muita gente Muita gente De todos Todos vocês De todos vocês De perto Vocês de longe Deixe um comentário, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas Deixe o seu like, deixe o seu joinha E é isso aí, muita gente interagindo comigo através de mensagem Obrigado No comentário, meu povo, inscreva-se, a família inteira Apoiando o meu trabalho, tá bom? Estamos juntos, você tá no canal que mais cresce Canal Del Clássio Pedro no YouTube É isso aí, metendo marcha na BIA 110 Vamos embora, meu povo Vamos embora, Maria Claudineide, um abraço Muita gente comigo através E mensagem, é isso aí José Nildo, um abraço Família do José Nildo, do povoado São José Um abraço pra todos vocês Rosana Profiro, um abraço pra minha amiga Rosana Profiro Matheus Henrique, né? É isso aí, vamos embora Teixeira Manuel Edivânia Vital Um abraço Erinalva Tavares, minha amiga, um abraço também E não foi inscrito, inscreva-se no meu canal Apoio o nosso trabalho É isso aí Márcia Lacerda, um abraço Jorge Bezerra de Campinas, meu amigo De BH De Brasília Um abraço pra meu amigo Hernando Siqueira Ana Cleide da Silva, um abraço Ederaldo Lagoa Mora no Rio Grande do Sul Pelotas, um abraço Pertepan Regi Puma Jorge José Marcos, né? José Nildo, já falei Muita gente Irinalva Tavares também Muita gente, pessoal Aqui Eu tô com a agenda aqui O nome de vocês Para lembrar do nome Porque são muitas pessoas Interagindo comigo No meu canal, tá certo? Quem não foi inscrito Inscreva-se Apoio o trabalho Elinete Feitosa de Arco Verde Pernambuco Maurício Oliveira Nogueira Da Zona Sul de São Paulo De Palheiros, um abraço É isso aí Renivaldo Costa Mora em Itabaiana Sergipe Natural de Jeremoaba Bahia Gutenberg Brasília Um abraço Meu amigo Vamos embora Sempre junto Com vocês Irmã Mazé Pai Rodoviário Paulo Afonso Severino Gonçalves Ele do Arulho Romário Santo Leite Um abraço É isso aí Alessandra Correia Estamos juntos Estou sentindo a falta De muitos comentários Meu pastor Roberto Jorge De São Paulo Estou inscrito no canal dele Ali do Lava Jato Que lava os carros Muito legal os vídeos Os carrão Tudo bem Higienizado É isso aí É isso aí pessoal Vamos embora Roberto Jorge Meu pastor Saudade Tem outro pastor Que sumiu Não sei onde anda Amaurindo Vale De Barueri Parou de assistir meus vídeos Que saudade Meu pastor Amaurindo Vale Sua esposa Agiu Uma custódia Ele estava Para vir para Paulo Afonso Não sei Estava negociando Uma casa No bairro Jardim Bahia Veio-se embora Para Bahia E esqueceu de mim Cadê meu pastor Amaurindo Vale É isso aí Mas eu amo Todos Todos vocês Vocês moram No meu coração Não pagam aluguel Chegando no finalzinho Desse vídeo Tá bom Meu povo A palavra certa É gratidão Eu quero dar um abraço Para minha amiga De Aracajú De Sergipe A minha amiga Niceia Da capital Sergipana Daniela De Sergipe Tobias Barreto Um abraço Jefferson De Oliveira Em Camaçari A irmã Elisa De Souza Em Salvador O Ilso Silva Ney O Ilso Rosalvo Muita gente Graziele Um abraço Para todos Vocês que são inscritos Quem quiser Que eu fale O seu nome Deixa um comentário Nesse vídeo Nos vídeos Mais novos Vocês comentam Deixam um comentário Que eu vou Escrever seu nome Na agenda Para no próximo vídeo Eu mandar um alô Para vocês Tá bom É isso aí Quero mandar um abraço Para o meu amigo Paulão De Goiatuba Em Goiás Paulo O Paulão Abraço também Para o Manuel O Menem O Menem É o Manelão Grandão Um abraço Muita gente Comigo Reginaldo Hino Um abraço Quero mandar um abraço Para Osana Profito Já falei Santana Zita De Picos Piauí Muita gente Comigo Tá bom Tchau Tchau Até o próximo vídeo É isso aí É isso aí Meu povo Deixa um comentário Número do Pix Vai ficar na tela Quem puder Nos ajudar Nos ajude Tá bom A realizar um sonho Ter um drone Para filmar Vídeo novo Para vocês Vídeo diferente É isso aí Leandro Nogueira De Olendina Bahia Um abraço Estamos juntos Finalzinho do vídeo Tchau Tchau Fiquem todos com Deus Interaja comigo Através da sua mensagem De texto Se for inscrito Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Tá bom É isso aí Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Vamos embora Continua o vídeo ainda Interaja comigo Deixa teu comentário Deixa teu like Deixa teu joinha Compartilha esse vídeo Com os seus amigos Tá certo É isso aí Meu povo Marli Silva Mora em Rio de Janeiro Um abraço Para Marli Silva Estamos juntos Canal que mais cresce Renato É o Clécio Pedro Elisete Alves Dos Santos Esposa do José Nilda Um abraço Tá certo E é isso aí Meu povo Eu do Ferreira Moro em São Paulo De Inajá Natural de Inajá Um abraço Para todos vocês De perto e longe Até o próximo vídeo Tá certo Um abraço Meu povo Tchau Tchau Quem eu não falei o nome Arthur Calvocante De São Paulo Um abraço Tchau Meu povo Interaja comigo Hernando Siqueira É isso aí Zenilda Santos Tchau Tchau Um abraço Meu povo Povo de perto e longe Estamos juntos No canal que mais cresce Deixa teu like Deixa teu joinha Tchau Tchau